A morte, a morte... Aquela nuvem de tal... Era, velho, era obrigatório, o cinema fechava... O que mais que você deu assim, de acidente na... Não, já vi Jesus caído da cruz, muito! Tanto que não... Eu tenho uma peça minha no coração do Brasil... Tenho uma peça minha no coração do Brasil, que é um texto meu que eu gosto muito, que eu montei com Thales Panchacon, que Deus tem, a Maria Padilha, um grego com Jaqueline Lohan, que tem uma cena que eles estão montando a paixão e ele tá na cruz e ela diz Senhor, dizei uma palavra e minha alma será salvo. E ele cai e fala, merda! Toma um sombo! Ele cai da cruz. Eu vi muita gente tropeçar da cruz. Eu assisti um espetáculo uma vez desse, que todos os discípulos ficavam atrás, na última ceia, ficava Cristo com todos os discípulos na parte de trás e só quem sentava na parte da frente da mesa era Judas. E ficava de costas, assim, né? E tal, não sei o que. Aí, de repente, falciou o praticável lá e virou o banco onde estavam os discípulos todos. Jesus e os discípulos, tudo sumiu. E aí, quando Judas se vira pra falar, ele vira, não tem ninguém. Aí ele vira pra frente, caiu de joelho e falou, milagre! Fechou! Não tem, não tem o que fazer. Gente, agora essa do talco é maravilhosa. Muito, muito, Pilatos com talco. Agora, isso é que é o fascínio do teatro, né? Porque o teatro, você tá sempre lidando com o inesperado. Eu tava lembrando do dia, uma estreia no espetáculo meu, Galvez, Imperador do Acre, muitos anos atrás, que eu descia num praticável que era um bar, que eu vinha, eu fazia um inglês que vinha, um inglês tipo o Dr. Livingstone, que vinha pesquisar o mito do Jurupari na Amazônia, eu descia com uma luneta, e o negócio não encrenca, e foi que eu descendo um lado e o outro não. E, afinal, larguei a luneta, me agarriei, e acabou, né? Vai fazer o quê? Que cena você vai fazer depois disso? Não tenho que fazer. Nada, a plateia gargalhada, você já se expôs ao ridículo, pendurado, um trapezista ali. Pronto, acabou. Mas esse é o grande barato do teatro. Você não assistiu a estreia do Independência ou a Morte, né? Ah, isso ficou célebre no teatro brasileiro, né? Realmente. Célebre. Inclusive, que a roupa ficou pronta só da cintura pra cima. É, diz que ele entrava de... Então, fregolente de jeans, tênis, e daqui pra cima era Dom João VI. Pra baixo era... E tem uma hora que o Nestor Montemar morre, e depois que ele tá morto no chão, o cenário desce, só que quando vem descendo, ele vê que o cenário vai cair bem em cima dele, aí ele, depois de morto, tom, dá uma... Nessa mesma peça, a Thelma Resta, a nossa querida Thelma Resta, que tem uns peitões avantajados, caiu um pedaço... Qual é essa do Galvez? Qual é essa do Galvez? Caiu um pedaço do cenário, pousou nos peitos, ela falou... Oi, meus peitos! Isso na estreia também? Na estreia. Estela Miranda ficou enganchada, e ela não entrava em cena, e eu e o Caram dando a deixa, e ela não entrava. E eu dizia, o que que tá acontecendo? Que ela usava aqueles vestidos de época, que enganchou, e ela gritava lá, ela fazia uma francesa, uma corista francesa, e ela, do lado de fora, gritava, olha lá, ele decorre dificílio! E ela não entrava, e a gente falava, mas o que que tá acontecendo? E ela enganchada, e rasgou o vestido, entrou com o vestido a rasgar. E foi até o final? E foi até o final. E quanto tempo ficou esse espetáculo em Cartara? E saímos nove meses, ficamos vinte e oito dias em Cartara. Mas quando começa assim, foi a derrota do Alan. Deus me livre. E muito efeito de maquinária e tal, né? Nada funcionava. Nada funcionava. E tinha banda, tinha orquestra, né? E você sabe que música é rapa de tacho, né? Música que ator trabalha, músico que não trabalha. Se não pagar a tabela, não trabalha. Não tinha mais dinheiro, um dia a gente, todo mundo em cena, os músicos abrem a curtida, e não tinha orquestra. E todo mundo preparado pra cantar a primeira música, e fecha a curtida. Os músicos foram lá atrás, dizendo, não vamos trabalhar não, não pagaram a tabela, ninguém trabalha. Não, mas no Independência da Morte, quando chegou no segundo ato, os músicos todos tinham show em outros lugares. Porque o espetáculo atrasou seis horas, ou sete horas, sei lá. Estavam esperando as roupas. Então, às duas e meia, três, ou meia noite, meia noite e meia, começou o segundo ato. E os músicos já tinham ido embora. Aí entra a Arlete Salles pra cantar, quando ela entra, abre a cortina, ela olha pra frente, tá o maestro, Zé Rodrigues, dá o sinal pra ela e começa. E a Arlete cantou acompanhada pelo assovio do maestro Zé Rodrigues. O Galvez aconteceu de tudo, tem uma história do Caram maravilhosa. Caram canta muito bem, tem uma belíssima voz, né? E era o único ator ali que tinha um vozeirão mesmo. E ele abriu o segundo ato também, cantando Cobra Manaus, do Zé, que ela mora debaixo desse cais, ela gosta de morrer. E aí estávamos todos fazendo figuração, deitados pelo palco. Ele se posicionou e falou assim, agora vocês vão ver, vocês vão ver como é que se arrebenta no musical. Aí fez, tan, 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 a cortina foi abrindo, ele virou e falou assim, foi todo mundo embora. Não tinha mais ninguém no segundo ato. Mentira. Foi um absurdo. Isso na estreia? Na estreia. Aquela ministra, tinha uma ministra, a Esther Ferraz. Eu perdi esse espetáculo. E as críticas? Império desmoronado. Aí acabou. 28 dias? Nossa senhora. O que mais que te aconteceu? Aconteceu de tudo naquela espetácula. Em vários espetáculos. Em vários espetáculos. Outro dia, teatro, isso que eu acho que o grande barato do teatro, que tem todo tipo de loucura, né? Um dia um cara subiu no palco. Não no Galvez, num outro espetáculo meu, ou eu vejo aquele homem subindo, 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 subiu e parou do meu lado. E você fazendo personagem, ou você falando... Não, era um espetáculo que eu fazia Falabella, Falabella, Solta os Bichos, que eu cantava músicas dos filmes de Disney. Era uma sacanagem em cima dos personagens do Disney. Ele veio subindo e parou. E eu falei, você é um doido, né? Porque doido tem respeito, eu tenho medo de doido. Uma pessoa que sobe no palco e para, não diz ao que ver, eu falei, é doido, então eu vou respeitar, porque pode me dar um bock na orelha, eu não sei. E era doido mesmo. E uma enfermeira com ele, e a enfermeira tinha levado ele, ele era aparentemente um doido manso. Manso, claro. E ela... Eu falei, mas não era tão manso assim, estava atrapalhando o meu espetáculo. Eu dizia, tira esse doido daqui, minha filha. Não falei assim com medo, né? Não. E ela puxava ele, bom, uma cena. E ele não queria ter cena. Não, não, não. Olha, uma situação. E como é que acabou? Não, mas como é que acabou? Não, ela tirou finalmente. A Cláudia Gimenez também, não sei se era o mesmo doido, mas um doido subiu, e a Cláudia falava assim, não tem um homem na plateia para vir aqui tirar esse... E não tinha ninguém, ninguém subia. E ele fica olhando assim, parado, olhando? Esse da Cláudia não, da Cláudia no Biquíni Selvagem, falava muito, ele falava, 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 falava compulsivamente. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, nós vamos terminar o papo aqui com o Miguel, ouvindo, vamos ouvir aqui, está vendo? Melhor sinal de que o papo estava bom. Cruz de Souza. Aliás, não, vou explorar, já que você está aqui ao vivo, em vez de a gente tocar o CD, eu vou pedir para você dizer um poema aqui. Pode ser o Cruz de Souza, que você gostaria de se colocar. Vou dizer Flor Bela Espanca, grande poetisa portuguesa, que tem um poema que eu gosto muito, que chama-se O Meu Bem Querer. Maravilha. Um fundinho, quer levantar ou quer sentar? Não, pode ser aqui mesmo. Então, maravilha. Este querer te bem sem me quereres, este sofrer por ti constantemente, andar atrás de ti sem tu me veres, faria piedade a toda gente, mesmo a beijar-me a tua boca mente, quantos sangrentos beijos de mulheres pousa na minha a tua boca ardente, e quanto engano nos teus vãos dizeres. Mas que me importa a mim que não me queiras, se esta pena, esta dor, estas canseiras, este mísero pungir, árduo e profundo, do teu frio desamor, dos teus distens, é na vida o mais alto dos meus bens, é tudo o quanto eu tenho nesse mundo. Miguel Falabella! Miguel Falabella, obrigado pela tua presença. Obrigado a você, Jô. por ter cedido a sua vinda até aqui, por ter permitido a sua vinda até aqui, e daqui você está indo para o espetáculo para onde? Para Curitiba. Curitiba. Curitiba, estou lá no submarino, você sabe que casamento é igual ao submarino, até boia, mas foi feito para afundar. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado! Fico Fortuna, não sei quanto em qualquer esquina, não. Vocês são pessoas...